Como é unir a tecnologia a uma cobertura de esporte que é extremamente clássica? Bom, isso a gente vem tentando fazer há bastante tempo, já está fazendo 10 anos agora com o fim de jogo sendo credenciado, que é o blog de futebol e as redes digitais que a gente tem, que começaram em 2004 e o credenciamento foi só em 2009, mas o que acontece é que não há mais como fugir disso, então é aquela questão toda de que tem que ser daquele jeito, tem que ser o clássico, tem que ser o formato já pronto, o esporte não permite isso, então a gente tem novos canais do YouTube, nós temos Twitter que as pessoas conversam entre eles, entre a gente, é um vídeo agora que eu botei do Gabigol agora no domingo, a gente está com 50 mil visualizações no Twitter e 71 mil no YouTube, então quer dizer assim, não há como fugir, o problema todo é que o pessoal da antiga geração, se eles entendessem que o conhecimento que eles têm é absurdo de bom, e eles pegassem esse conhecimento que eles têm e aplicassem as novas tecnologias ao mesmo tempo, imagina o jogo que ia dar isso, você ia ter uma cobertura de uma qualidade absurda usando a tecnologia da melhor forma, então não adianta aquele discurso de não tenho outra saída, não pode pensar não tenho outra saída, é pensar, existe outra saída, então quando a gente fala muito sobre o jornalismo acabou, não tem mais, não é isso, o jornalismo mudou, antigamente, eu adoro livro, mas antigamente o que a gente fazia? Saía da cama, abria a porta do jornal, pegava o jornal e ia no jornal, a gente continua lendo as notícias, só que a gente lê no celular, então você imagina a velocidade disso durante uma cobertura esportiva, como é que é o diferencial disso? Então não se pode mais fugir, as emissoras, as grandes emissoras, as grandes players de rádio estão usando essas alternativas para colocar botões de player no Twitter, então a pessoa escuta o jogo, a fazer algum comentário complementar, a pedir interação dos leitores, dos ouvintes, de quem acompanha, então assim, não há como fugir, então eu acho que é só uma questão, o único problema é que o esporte é lento nisso, em 2011, quando eu fui falar pela primeira vez aqui no Rio Info, eu falei da falta de tomada, a gente tinha um monte de tecnologia, um monte de coisa, não tinha tomada nos estádios, eu lembro que a gente conversou sobre isso naquela época, a gente passa nove anos e continua com pouca tomada, o que é uma coisa básica, ninguém mais vai para os estádios com um computador, você vai com um computador, com uma filmadora, com um celular, com dois celulares, com mais outros equipamentos e você tem que levar régua, tem que levar beijamin, tem que levar coisas que não tem necessidade, né? Então acho que existe um gap muito grande entre qual foi a evolução da cobertura esportiva, principalmente nas mídias independentes, e o que foi a cobertura esportiva clássica e que demora para entrar no jogo. E falta também a gestão dos estádios e entender a questão da conectividade, né? Por exemplo, o Maracanã é um estádio onde a conectividade é muito ruim. Isso a gente também tem falado bastante, porque é assim, todo mundo pensa no todo, né? Você pensa nas informações que você vai passar para a imprensa, você pensa no briefing que vai dar, quem está sendo homenageado, quem está fazendo sócio-torcedor, quais são as ações de saúde, ações do clube que fazem, só que como é que você divulga isso? Se você tivesse uma banda larga boa, atualmente nos estádios, o Maracanã é o único estádio aqui que tem Wi-Fi aberto, que não é o suficiente, né? E não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente falar disso num evento como o Rio Info, não é um bicho de sete cabeças você botar uma estrutura para atender a 100 jornalistas trabalhando, né? A gente não tem Wi-Fi em São Januário, não tem Wi-Fi no estádio Newton Santos, sabe onde tinha Wi-Fi? Em Volta Redonda, na cidade da cidadania, lá tinha Wi-Fi, né? Então você não pode trabalhar com uma revolução na área de esporte e cobertura esportiva assim, onde você não tem Wi-Fi. Aí o que adianta você fazer uma baita promoção para a gente poder divulgar e colocar as notícias e não ter aonde colocar? E tem um detalhe, a disputa não pode ser pela tecnologia, tem que ser pela sua capacidade jornalística. Essa que é a grande questão, não adianta você limitar o pessoal com menos internet, com menos conexão, com menos isso, porque aí você dá notícia depois, você dá mais atrasadinho, atrasadinho, porque não rola. Eu, às vezes, agora, eu estou com um 4.5G e agora já estou de olho no 5, né? Quando sai um gol, às vezes eu dou um gol antes da transmissão do PME, porque eu já preparo a postagem, quando vai ser um pênalti, por exemplo, eu já preparo a postagem esperando que seja gol. Quando a bola entra, eu tuito, eu dou, às vezes, 10 segundos antes de sair na televisão. Então não adianta a gente querer impactar a gente para controlar esse tipo de coisa com tecnologia, não é isso que vai funcionar.